Você lembra aquela medelinha que foi lá no apêzinho? Olha aí, ele toque aí. Opa! Tcharam! Sai nessa porra daí, mano. Sai nessa porra aqui. Mano, o bagulho tem que equilibrar. É um pouco de droga, um pouco de salada, irmão. Não pode ficar também só toda hora, cerveja, cerveja, cerveja. Tem que ter uma aloeveira, né? Tô boga, vou tá maluco. Pô, frambuesa com aloeveira deve ser brabo. Mais frambuesa. Churrasco. Porra, com tabaco, tá maluco. Só tabaco. Mano, maconha é um tempero. É tipo o sabor do cigarro, tá ligado? Qual é esse cigarro aí? É sabor maconha, pá. Tá ligado? O bagulho, porra. A gente tem mó marola com esse bagulho, rapaz. Cuidado. Deixa eu te falar. Em Barcelona é tranquilinho. Pô, suave. Mano, Rio de Janeiro é merda pra tudo, pra ser sincero. Porra, tá maluco, cara. O polícia de primeiro mundo é outra coisa. Graças a Deus. Olha aí, o crack do Dain é... Na moral, aquele bagulho ali, irmão. O bagulho é o crack. Porra, notórios, mano. Cara, deixa eu te falar. Não é que eu não gosto de Tupac, não, tá ligado? Mas... Sei lá, eu não acho tudo isso, não, na real, tá? Acho que neguinho vanglorifica demais, sei lá. É, notórios, notórios. Ainda notórios. Ainda notórios. Minha colaboração favorita... Cara, colaboração favorita pra mim é... Adidas e Flamengo, papo reto. Tem nada melhor aí não no momento, certo? Adidas e Flamengo... Porra, isso é neurose. Só sucesso. É f***, mané. C*** nas perguntas é difícil, né? Mas acho que eu sou mais o Kanye, mano. Pô, o Kanye, aquela época dele ali, porra... No primeiro disco dele produzindo. Aquele bagulho ali, porra... Mudou minha mente, assim. Em relação a rap, mano. Tá maluco. Aquele maluco ali ali fez muita coisa já. Tá maluco. Kanye West. C***, mano. Hum... Conway. F*** pra praia, cara. Não tem uma piscina, não? Não começou pra me levar pra praia? Cara... Cerveja. Tira a cerveja... Já é meio que a minha andada. Sem areia. Você tirar a areia e levar a cerveja... Fica mac. A gente não tem um isqueiro aí. Produzir. Um ídolo... Pô, Jay-Z. O auge... Cara, o auge é tu ficar despreocupado. Tá ligado? Porra... É difícil tu ficar se sentir despreocupado. Relaxar e falar... Meu irmão... Tenho que ligar pra porra nenhuma agora. Esse é o auge. Isso aí tem que puxar na conta, porque... O ardor foi aberto. Cara, 7-Eleven é bom pra comprar cerveja, cara. Na real... A comida é um adendo que você faz, entendeu? O negócio é comprar cerveja, cara. É... Lá, pai, né? Que daí nós já... O bandido já é conhecido, pelo menos, né? Cristiane, o bagulho era... Os caras lá, meio estranhos, né? F***, Maria. F***, Maria. Vou te falar. Ficar de bicicleta é melhor do que perder uma porcentagem de 5 mil, mano. Eu tô com o dedo inchado até hoje, viado. Papo reto, acho que o bagulho... Acho que ele calcinho ficou fora do lugar, tá ligado? Aqui, mano. Papo reto aqui, ó. O tamanho desse aqui. Papo reto, viado. O bagulho ficou maior, mano. Pô, bicicleta. Bicicleta é uma barola. Patinete elétrico, pô, estranhão, velho. Não, a bicicleta é elétrica. É... Porra, patinete elétrico é o bagulho de... Não, patinete. É só se você for criança ou se você é um empresário esquisito mesmo que usa aquele patinete, tá ligado? Não é pro resto das pessoas normais, eu acho. Não é lenda? O Marc Gonzalez. Sabia que eu ia falar isso. O Marc... Ele é lenda. Papo reto, aquele maluco é uma lenda. Depende da época. Ele agora tá fumando mais. Teve vibe que ele tava mais tranquilo. Pô, churrasco, né, cara? Fazer música... Fazer música é bonzão, mas churrasco é aquele. É o auge. É quando você senta aqui e só tem que esperar a carne. Tá ligado? Tem que fazer nada, mano. Churrasco, cervejinha gelada, pá. Tá maluco? Bota um tia pra tocar. Ótimo. Ótimo. Fazer música é bom também, não que seja ruim, mas churrasco, tem como. FIFA, pô. Sempre. Não, mané. Não, mané. C******, não. Pô, deixa eu te falar, eles nem andam junto. Eles nem se encontram, mano. Eles nem se encontram. Eles nem se encontram, mano. Quando um pia e o outro vai embora, é um bagulho doido. É, mano. Tá ligado? É igual... Já viu o Peter Parker comer aranha no mesmo lugar, mano? Os caras também, os caras tem esse programa também, mano. Terry Kennedy na Bakertree. Pra mim... Não, Bakertree pra mim é um dos melhores vídeos de skate. Vivência pra c******, bagulho doido. E a parte do Terry Kennedy é gangsta. 777, fé pra tudo. Ter visão, mano. Saber o que cê quer da vida, tá ligado? É isso. Ter sucesso no que cê quiser, tá ligado? Saber ou conquistar seu objetivo. É isso. Ter essa visão. Essa que é a visão que importa. Da tua melhoria. Entender qual que é a tua melhoria e... Saber como chegar até ela. Essa é a visão.